Bora cantar mais ou menos assim, ó E se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza, e se ainda posso, certeza Eu tenho que possuir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não Tenho certeza, e se ainda posso Tenho certeza, eu tenho que possuir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Só de estar com você, fico bem Tudo bem, se é pra você, meu zão, o que que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem, tudo bem